bom dia galera do youtube tudo bem com vocês domingão chegou para fazer nossas compras do dia você acha coisa boa hoje em valeu acompanha aí olha e esse ps2 amigo o cabo deixou a inteirinho acompanha o que mais acompanha o que lá mais Além dele, acompanha o que mais? Só ele Controle Fonte Nada disso? Depende do preço Depende do preço 4 controles Nossa, uma aqui abrou Não, os controles estão terríveis Não, os controles estão ruins demais Qual o menor valor? 40 para vender É do cara aí É seu? A cabeça está boa Eu tava atrás da fonte, do bichinho que pega na televisão, e a mulher garantiu que ela tá lá do menino dela, o menino não sabe onde só que botou Tá funcionando, memoria de tudo Entendeu? Eu tenho aqui uns 60 contos, eu tenho aqui uns 100 contos visto esse 40 reais, é? É, pra ver ele aí uns 40 Eu já disse, hein Ela vendeu o que eu vim, ela me deu o resto do dedo, porque ela não achou, não sabe, não tava no saco, vindo tudo Beleza, vamos levar Olha, eu achei aqui, ai Gostei porque eu fiz isso aqui, i5 Deve ser segunda ou terceira geração Ah, parece ser um notebook bem arrudinho Ai, agora não vai achar mais Uma área molhada O da vida é isso E esse aqui Um em Deus vista, hein 1GB de memória, esse é bom Mas se esse aqui tá, não sei dar Tá quanto aqui, amigo? Uh, é seu? É E o notebook tá 4? Esse notebook é 70 Esse aqui é 70? É E esse de baixo é 30 Certo Tá bom Qualquer coisa eu volto aí Valeu, obrigado Ai, tá ligado Ai, tá ligado Ai, tá ligado Brabo Será que funciona? Legal De quem é aqui? Pode ser, meu filho E o helicópterozinho aí Tá quanto? 80 80 80 Esse aqui é o controle dele, é? É E funciona direitinho Tá funcionando? Eu não testei o controle Não, como não tem filha, não Entendi Tá bonitinho, hein Rapaz Olhando agora aqui Se ela tiver ruim A película serve pra aquela tela lá E aquela maior lá E a tela aqui tá quanto? A tela tá quanto? Mário, 80 Tá funcionando? É Nunca testou Ninguém nunca testa nada Negócio fácil Que só de testar E ninguém nunca testa Mas gostei Tá bom Sem testar Vou dar 80 não Obrigado Olha a brava aqui Eita De quem é? Tá na fila, né? Não, não Porque tá olhando É, de quem é a placa aqui? A placa Qual o preço dela? Só pra saber 35 Tá nada de olhar aí Eu quero dar uma olhada Vamos ver aqui O que temos em mãos Uma B250 É, 7ª ou 8ª geração Seja a 7ª geração, hein Parece uma placa em 10ª geração Parece uma placa em 10ª geração Tá bonitinha mesmo Vamos ver o principal A tampazinha aí É, eu vi Eu vi, eu vi Vamos ver isso aqui Calma aí, vamos lá Deixa eu estabilizar aqui Ali é fácil Aqui embaixo Mas tá inteirinho Tá inteirinho É o parque mais um É fácil Qual será o defeito Dessa placa Deixa eu ir na Bios Eu vou dar uma olhadinha aqui Uma olhada mais a fundo aqui Volto já, segura aí Nossa, galera Saiu por 30 reais 30 Vou levar Isso aqui faz parte dela, é? Não, não E aqui é quanto? É 10 Tá bom Vamos lá Você aceita a Pix? Achei aqui também No meio, peraí Acho que isso aqui é um Chromecast Até onde eu sei Redondinho HDMI Entrada de energia Tem um botãozinho aqui Eu acho que isso aqui é um Chromecast Cinco reais Vou levar só pra ver Vou até olhar mais aqui Porque parece que tem cor boa aqui Tem outra placa ali Tem outra placa ali, mas Não quero não Foi a linda da bexiga Tá quanto aí? Rapaz, tá com defeito aqui Não, eu quero defeito, entendeu? É o meu canal pra fazer serviço Diz o preço pra sair agora Deu por R$5,20 aí R$120 R$120 Aí ele faz o que? Não acende nada? Não, acende, acende Não sai som? Não sai som Potência, né? De sempre Rapaz Fique à vontade É o de sempre Vai ser potência, com certeza Vamos pra potência aí Eu vou jogar uma proposta Tá bonita Tá bonita o somzinho A sala fica bonita Vou jogar uma proposta pra você Diga aí R$50 Não, né? Acontece só aí, mole Não, amor de Deus Vou com 100 pra tu aí 100? Papai, vai 100 Tá bom, eu vou Vou ver o que eu faço Obrigado Alguns centímetros depois O homem gritou de longe Olha, os R$50 eu levo Vou conseguir Me deu esse acerto Pra um gaminho, 10 ali Bora, bora Bora, bora Você acerta a conta Tá bom, tá bom Tá bom Pronto Só pra mim Brincar com esse som aí Você aceita a Pix? Chegamos em casa, galera Aí, ó Eita Gostei da feira hoje, hein? Rapaz, eu peguei essa placa aqui Linda Linda Uma Strix da Asus B250 Sexta e sétima geração O soqueto tá em perfeito estado Tá? Tem aqueles empenadinhos ali Mas é fácil de resolver Eu não consegui enxergar nada Nada Nenhum vestígio na placa de mexido É... Nem de... Nem de uma queima Alguma coisa do tipo Nada Não consegui, né? Identificar nada Tem 2M2 Placa maravilhosa Tá, sim Só com aspecto De antiga, né? Mas também Sexta e sétima geração Já... Já tem chão, né? Não é nova Mas vamos lá Vamos dar uma olhada nela Direitinho, com calma Vendo o que dá, né? Paguei 30 reais nela Mesmo que eu não consiga resolver De jeito nenhum É... Até como sucata Vale mais que isso Se eu for vender como sucata aqui Ainda pego mais do que 30 reais Peguei esse PS2 aqui Por 40 reais Peguei mais por causa Do memory card também Se o memory card estiver funcionando Já fico com ele Pra botar no anfete, né? E se der jeito aqui A gente repassa, né? Pra frente Já vende também E ganha algum dele em cima Se não Vira como sucata A gente Tenta ajeitar os próximos Vê o jeito que tá aqui Sem fonte Sem... Sem controle Sem nada E o que eu achei mais bacana Foi esse som aí Nossa, o somzão bonito 60 reais Você vira a negociação aí Foi bem surrada Mas o que eu aceitou Achei bonitão O somzão bonito Tá bem novinho Bem conservado Só os outros Falando aqui Do tweet Que tá meio rasgado Mas A gente resolve isso aí Também trocando Tá aí O somzão Philips Bluetooth Que mais levei também Por causa disso E aí Vamos lá A gente já sabe, né? Com certeza Aqui é a potência Já deu pra ver Que já foi aberto Mas eu aceito desafio Meu amigo Eu gosto de desafio Vamos embora Aqui não se perde não Se não der jeito em nada Você já sabe o que eu vou fazer, né? A gente muda o sistema dele interno Bota outro som aí E faz funcionar De todo jeito Vamos testar Testar o PS2 Que é o que dá pra testar A gente liga o som Só pra ver se ele realmente Acende Os painéis Como o cara falou, né? E a placa amanhã Eu não vou conseguir testar agora Sem processador aqui Sem fonte Amanhã eu faço o vídeo dela Bem direitinho Igual como eu fiz na outra placa O máximo possível Aqui pra ver Se pelo menos pipa Se dá sinal Se faz alguma coisa Vamos nessa Bora testar o PS2 primeiro, né? Então Vamos começar devagar Como sempre, né? É 8 volts e meio, né? Mas eu não sei se eu aqui Comenta em curto Então vamos colocar Aos poucos Pra não estragar o aparelho Pronto 8 e meio Vamos ligar Se tiver consumo A gente já sabe Ó O ledzinho já acendeu aqui Eu não vou mexer Eu não vou mexer muito a posição Por causa da conexão aqui Mas o led vermelho já acendeu O led vermelho já acendeu aqui Então vamos ligar Sim A ver Então Tudo certo 1, 3 1, 2, 3 e Puxou Olha Eita Puxa alto, hein? Aê Puxou Puxou Galera Puxou Puxou Galera O cara tava certo mesmo, né? De horas que a gente Vê lá realmente Certas pessoas Dá pra reconhecer Quando a pessoa tá dizendo Que A verdade A pessoa tá dizendo A verdade A gente consegue identificar Um pouco Um pouco, né? Bora testar o jogo E não sai o som também Eu não sei se A minha televisão Tá funcionando o som Vou testar mais uma vez Agora com o jogo Com o jogo Jogo pirata, né? Bora ver Olha Olha Oi Eleu? Impossível reproduzir o disco Calma Vamos ver De novo Ele realmente tá sem som, né? Pode ser um problema, né? Isso aí Pode ser que seja um problema Esse som aí É Eu não vou Garantir esses jogos Aqui realmente Mas eu tô ouvindo Sabe? O canhão Fazendo a leitura Não sei se Se tá funcionando ou não Realmente Mas bem De toda forma A gente pode fazer Desbloqueio dele Via OTG, né? E a princípio vai dar certo A princípio vai dar certo O importante é que O aparelho tá funcionando Já pra mim já Foi mais que o suficiente Tá aí galera PS2 Funcionando Parcialmente, né? Depois eu vou analisar o som E ver se ele realmente Tem desbloqueio, né? Que eu não consegui ver Vamos para O nosso som É 220 É, o caba desse que acende a luz aqui E faz os negócios aí Ela pegou na mentira Tá vendo? Bem, pode estar desligado dentro, né? Não sei Opa Hum Interessante Rapaz, já pensou se isso foi o defeito dele, hein? Isso tá com cara de que Tá arrancando Quer ligar Encontra algum curto E desliga E supostamente, né? Supostamente Ou então A fonte não tá conseguindo Segurar a amperagem do consumo Isso também pode ser Relativamente bom Bem Tá aí esse teste aí Acho que ele falou Não foi que o bicho dava uma piscadinha Vou forçar mais não Isso aí Vamos fazer o vídeo completo dele depois Do nosso som aí Em breve Essa semana sai Com certeza Então é isso aí, galera Valeu Sim Pera aí Não, acabou não Esqueci do nosso Chromecastzinho Tá no meu bolso Chromecastzinho foi 5 conto Vamos ver, né? Suposto Suposto Chromecast É agora Nada Nada Ele até acendeu as luzes ali Dele atrás Olha Buscando sinal Olha 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 Vem ouvir Conferir aqui as entradas Da HDMI Porque ele até acende ali Atrás O LEDzinho Indicador Olha aí Tem que ter alguma coisa Ali entrou Vocês estão vendo, né? Aqui, ó Beleza Pode ser isso aí, né? Com certeza pode ser Aqui é galho-beste Eu acho Vamos lá Com uma agulhazinha Eu consigo dar uma puxada aí Mas eu tô sem agulha aqui Então Eu tenho uma garrinhazinha Que eu consigo puxar isso aqui Lá no trabalho Então eu vou deixar isso aqui Pra amanhã Eu mantenho vocês informados Acho que aqui vai dar certo Bem, galera Então é isso aí É isso Por hoje é só Amanhã vai ter o vídeo da placa Que durante a semana Eu faço o vídeo Do som Tá bom? Nosso PS2 deu certo Então não tem muito mais O que mostrar, não Então amanhã tem aí O vídeo da placa, hein? Pra vocês Aguardem aí E Eu acho que vai dar bom, hein? Eu acho que vai dar bom Essa placa Placas Essas placas De marca boa De qualidade Elas dão menos problema Valeu, galera Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Comenta aí E valeu Até a próxima Em breve tem mais vídeos Tô tentando Fazer as edições Dos outros vídeos atrasados Tem muito vídeo atrasado Aí pra sair Valeu Tchau 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 Tchau